Bom dia, bom dia galera, como é que está vocês, está tudo bem? Porque por aqui está tudo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, espero também que vocês estejam na paz de Deus. Galera, hoje eu vou apresentar para vocês uma planta que eu não estou sabendo o nome dela. Espero que vocês saibam do nome dela e quero que vocês também deixem os comentários, o comentário dela né, no vídeo. Valeu se vocês saberem do nome, porque eu já fiz pesquisa em tudo quanto é lugar e não encontrei o nome dela galera. Vamos lá para o canal, a plantinha é essa aqui, vamos lá para o canal para vocês verem melhor. Bom dia galera, como é que está vocês, está tudo bem? Galera, eu estou com uma planta aqui e não estou sabendo o nome dela, eu já procurei já, fiz pesquisa e não encontrei. Parece muita, mas não é ela, uma espécie de uma palma que eu achei na mata, já está fazendo aí o que, uns dois meses. Eu achei essa palma bonitinha, ela tem uma folhinha pequena e engraçadinha, não tem pelo, não tem nada. Eu trouxe para casa, plantei em um vaso, galera, ela está crescendo, eu trouxe ela pequenininha, ela está crescendo, legal mesmo. Eu vou mostrar para vocês, para ver se vocês sabem o nome dela. Se vocês souberem o nome dessa planta que eu vou mostrar para vocês, galera, deixa aí no comentário para mim saber, que é a única, até hoje, a única planta que eu não sei do nome dela. E nem achei ela na internet, não achei em canto nenhum, é essa aqui, galera, olha que graça de planta, entendeu? Eu sei que é uma espécie de uma palma, mas eu não sei o nome dela, não tem pelo, não tem nada, galera, está vendo? As folhinhas pequenininhas, olha, ela dá uma exparência quase que nem pitaya, mas não é pitaya, viu galera? Deixa eu botar a câmera mesmo em cima para vocês verem, está vendo? Olha aí, olha. Entendeu? É uma plantinha legal, ela estava lá no meio da mata, rapaz. Aquilo caído lá, eu trouxe pequenininho, pequeno, pequeno. Aí eu plantei nesse vaso aqui, olha, entendeu? Eu plantei até nesse vaso aqui, porque pensei que não ia nem prestar. Rapaz, olha como é que ela está aí, está bonitinha, rapaz. Ela cresce, ela é uma planta mole, entendeu? Aí eu fui botar esse alumíniozinho aqui, olha, que é para proteger e marrer ela, entendeu? Marrer que é para segurar, mas eu não sei o nome dessa planta, e é bonita. Eu não sei se ela bota a flor, não sei. Se lá para frente ela botar a flor, eu mostro para vocês, tá galera? Aí, eu sei que é palma, mas que espécie de palma? Porque tem palma mirim, tem palma forrageira, que é essa palma aí do sertão aí que é empagada com medo. Mas agora essa aqui eu não sei que tipo é, está vendo? E ela sai muita folha, olha aí, três, quatro folhas nenhuma. Ela é muito parecida com uma palma forrageira, mas é pequenininha aquela folha dela, está na palma da mão, está vendo? Pequeno, olha aí, não tem pelo, não tem nada. Aí eu plantei, rapaz, nesse vasinho aqui, e se deu bem. Eu acho que é por causa do estumo também, né? Molho ela, um dia sim, outro não, porque não pode molhar todo dia, que é estumo de curral, o estumo segura a água, né, um pouco, a água molhada. Aí eu plantei, mas rapaz, está crescendo esse estalinho verde aqui em cima, olha aí. É, tudo faz folhinha subir, olha, está vendo? Sai mais folha. Mas eu estou encafifado com ela, porque eu não sei o nome dessa planta, tá? É mais uma que eu tenho aqui em casa, eu não sei. Se vocês saberem aí, galera, o nome dessa plantinha, deixa aí nos comentários para mim, valeu? Eu já fiz pesquisa por tudo quanto é lugar, não achei o nome dela, não. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês também, galera, está até aí no canal. Quando eu botei ela aí no canal, ela não estava com flor. Mais uma que eu não sabia que botava flor, tá? Mais uma, eu sei de muita coisa dela, mas também a flor eu também nunca vi, não vou mentir. Sabe o que é? A safrão da terra. A flor nem saiu direito ainda, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Olha aqui, essa mesma plantinha aqui, essa mesma eu botei no canal, mas ela estava sem flor. Olha a flor, galera. Está vendo? A florzinha dela, que florzinha mais legal. Ela vai crescer esse pendão, com certeza ela vai crescer, tá? Ela vai crescer. Mas eu não sei o tamanho que ela vai ficar, porque eu nunca vi a flor dessa planta, tá? Outra coisa também que eu vou mostrar para vocês, ela também está no canal também, mas quando eu botei ela no canal, não tinha fruto. E hoje está aparecendo fruto, tá? Aqui, ó. Pé de figo. Aqui, ó. Está vendo, galera, o fruto dela? Isso é pé de figo. Eu botei aí até no canal também, uns tempos atrás, mas quando eu botei ela estava mais pequena e estava sem fruto. Hoje está se estourando de fruto. Está plantada em um vaso e o vaso não é muito grande. Eu tenho alguns pés dela também lá no terreno, mas também já não botou fruto ainda. E essa aqui no vaso está botando fruto. É muito engraçado, né? A natureza é muito importante, né, galera? Tá? Muito importante a natureza. Eu fico assim, parado, galera, com as coisas de Deus. Tá? E tem outras plantas também, ó, aquele pé de café que eu mostrei outro dia também. Olha só aqui. Que tamanho está. Enorme. Olha o outro pé de café também. Pé de café verde. Olha aqui. Tudo crescendo, tudo grande, galera. É muito interessante, né, a natureza. E tem outras plantas também, que é tudo, ó. Olha aqui. Essa sanambaia aqui, galera. Olha aqui. Sanambaia africana. Olha que tamanho. Que gigante isso. Tá? Plantadinho o vaso. Já está soltando raiz já para cobrir o vaso todinho já. Para ir. Tá? Tem um pezinho também de pé de rafo. Eu tenho toda a planta aqui em casa, mutuado. E tem um pé de rafo aqui que está escondido lá dentro. Parece que como ela está verde. Não dá nem para vocês verem, né, galera? Aí, ó. Tem que dar uma limpeza nele. E aqui. Olha essa outra plantinha aqui. Que show. Pé de barbosa. Tá? Muta a planta para aqui. Essa aqui já botei ela no canal. Eu até pordei ela agora que ela estava crescendo. Estava muito alto. Tá, galera? Olha para que essa aqui, tiourão também, já está lá. Já mais até aqui. Pordei ela todinha porque estava com a folha muito grande. Olha para aí como é que ela está. Tá? Isar meu cuca que também está aqui debaixo também nesse vaso aqui, ó. Está saindo até folha nova. Tá, galera? E tem essa outra plantinha aqui que eu não sei nem o nome dela também. Eu sei que é suculenta, mas olha para aqui. Achei um pedacinho lá na rua, plantei. Olha para aqui. Já vai com quatro... Quatro ramosinho desse. Eu vou ver lá para frente que também ele vai ficar para fazer o videozinho. Eu conheço essa planta aqui. Essa aqui eu posso falar dela que eu conheço. Agora essa aqui e eu estou... Sabe? Cacifado com essa planta. Eu não sei o nome dessa planta, galera. Eu não sei. Tá? Como eu falei, se vocês saberem o nome dessa planta, eu peço para vocês deixarem aí nos comentários, valeu? Eu não sei. Eu sei que é uma espécie de palma. Agora, o nome dela eu não sei. Tá? E tem palma forrageira, tem palma mirim, tem palma da folha pequena, mas essa aqui eu não sei o nome dela. Eu não achei as pesquisas. E ela é bem fininha, parece um papel. Tá, galera? Ela parece um papel. Fininha. Mas o formato é do mesmo jeito da palma forrageira. Mesma coisa. Só que a palma forrageira ela tem aquele pelo, né? Tem espinho. Essa aqui não tem. Essa aqui, inclusive, ela tem um espinhozinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Mas não fura. Tá, galera? Aqui, ó. Na ponta do meu dedo. Tá vendo que é uma agulhinha? Mas no fura ele é mole. Tá? Aí eu fui para a mata lá outro dia. Estava fazendo um... Eu acho, se não me engano, é uns dois meses. Tá, galera? E eu fui para a mata aí e eu vi aquilo deitado, quebrado. Eu digo, olha, rapaz, que espécie de planta é essa? Eu digo, eu vou levar. Porque eu não posso ver planta no mundo que eu saio trazendo. Aí eu trouxe e plantei aqui, rapaz, é um talinho assim. Tá? Aí... E outra coisa, ela pega meio que na palma forrageira também com uma folhinha dessa aqui, ó. Você vai sentir, você planta no vaso que ela pega também. É a mesma coisa da palma. Mas tem que ter o nome, né? E essa aqui, não achei. Sinceramente, eu não achei o nome dessa planta. Procurei por tudo quanto é lugar, hein? Não achei, galera. E que nem eu estava falando, eu tenho muita planta aqui. Essa aqui, eu vou um castigo, rapaz, no sol. Olha para aqui. A minha orquilha, como está feia, não está, galera? Perdeu as folhas todinhas. Tem uns talo vermelho. Eu botei aqui para pegar um pouco de sombra. Porque aqui no Rio de Janeiro é assim, quando é frio, é frio. Agora, quando é quente, é quente mesmo, viu, galera? Quando é quente aqui, o bicho pega, hein? Olha para aqui. A minha outra orquídea também, ela levou um castigo para aqui. Queimou para caramba também, aqui, ó. Tá? Isso aqui que é a orquídea chuva de ouro. Ela levou um castigo, meu Deus do céu. Eu tenho que ter mais cuidado com as plantinhas. Olha que pé de palmeira lindo, não é? Sendo, galera? Pé de palmeira lindo. Eu vou arrancar ele daqui a uns dias, eu deixei ele crescer mais para botar no vaso bom. E esse aqui vai para dentro de casa. Esse aqui vai para dentro de casa. Eu gosto de planta dentro de casa. Olha o que lá atrás está cheio de planta pendurada lá na varanda lá, que é uma beleza, viu? Eu já mostrei, já não vou mostrar outra vez, porque fica chato, né? Mostrar a planta duas, três vezes, eu não gosto. É bom. Eu estou mostrando essas plantas aqui, todas as plantas que eu estou mostrando para vocês aqui, já tem no canal. Eu estou mostrando de novo, porque eu vim aqui para mostrar essa planta para você, que nem eu falei, aí eu estou mostrando tudo de novo aqui. Mas é show. O que é? Minhas plantinhas. Eu também tenho um vaso ali, lá no canto ali de Horácio para o nobre também, tá? Olha aí. Tem essas duas plantinhas aqui penduradas na varanda, tem outra lá na frente, lá, tá? Outra de Orquídea aqui também levou um castigo, rapaz, para aqui, e aqui pega muito sol. Eu tenho sombra aqui, mas o sol atacou aqui, aí, para aqui, tudo é Orquídea, só que ela está sem frô, viu, galera? Aí passou a frase da frô, tá? Mas essa plantinha aqui, eu não tinha visto a frô dela, está saindo, tá? Essa frô, vou ver que tamanho vai ficar essa frô, de safrão da terra. Pois é, um pezinho de pimenta aqui, para botar um pezinho de abacaxi lá no, na frente ali, tá vendo? Eita, pé de figo, ó, o pezinho de figo não está saindo frô aqui, para botar fruto, não dá para vocês ver, aqui na ponta do meu dedo aqui, mas rapaz, e essa aqui está cheia, vendo, a frutazinha dela, engraçado, né? É, é, galera, aí, que é fruto novo, tá? No vaso, galera, só que o vaso é um vasinho grande, está vendo o vasinho dela? É um vasinho, a mulher bota casca de ver, batata aqui, é o que eles querem, é isso aqui, casca de batata, casca de cebola, casca de cenoura, isso aí é muito bom para a planta, galera, tá? Muito bom, então é isso aí, meu povo, acabou o vídeo, tá? Que nem eu falei para vocês, se vocês saberem o nome dessa planta, deixa aí nos comentários para eu saber, tá? Que a única planta que eu tenho aqui em casa que eu não sei o nome, é essa aqui, tá? Se você gostou desse vídeo, eu peço para você se inscrever, tá? Deixar aquele joinha e ativar o sininho, galera, para toda vez que eu postar vídeo, a notificação chegar até você, valeu? tchau, tchau, um abraço e até a próxima, meu povo! Tchau, tchau!